E a Apple foi notificada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para explicar se há algum risco em usar os fones de ouvido que são oferecidos pela empresa. Essa preocupação que eu estou dizendo, ela surgiu depois que 12 crianças apresentaram problemas auditivos depois que usaram os fones da Apple. O ministro então da Justiça e Segurança Pública já informou que está investigando um possível defeito e consequentemente um risco de uma doença que é justamente para que eles possam ter essa segurança de que os brasileiros estão consumindo um produto que de fato é seguro. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é.